Buenas, 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 buenas. E aí? Bom, agora sim, tá bom. Só ligar nela. Muito bom, muito bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Estou esperando o Jonathan entrar. A gente vai responder. Pergunta sobre treinamento. Eita! O Jonathan não conseguiu entrar. Que estranho. Joni, acabei de mandar um pedido pra você aí. Agora? Fala, Jonato. Oi, Estela. Joni, Estela. Tá com uma barba de respeito, irmão. Rapaz, tá maiorzinha, né? Bom, vamos falar de treino aí. Vamos lá, vamos lá. Cara, você acredita que eu ia tentar te acompanhar na bike, mas eu não sei como você consegue, irmão. Você é o cara, velho. Eu tenho a bike aqui também, mas eu falei, cara, não vou conseguir conversar e ir fazendo a bike ao mesmo tempo. É muita loucura. É muita loucura. Nem imagina. Mas a ideia, cara, é fantástica, viu? Oi? Só vou tirar os comentários pra não ficar aparecendo na frente do seu rosto. Bom, beleza. Agora tá bonitinho. Obrigadão, hein, por ter aceitado. Obrigado. Imagina, Casey. Um prazer falar com você sempre. Bom, tá a chance de a gente bater papo. A gente alinha algumas coisas aí. Como você quer começar? Com certeza. Tem umas perguntas... Tem umas perguntas do YouTube aqui, né? Fando nelas. E tem as minhas perguntas básicas aí que eu queria fazer com você, mas eu quero te deixar à vontade, primeiro, pra você se apresentar pra galera. Mais uma vez, todo mundo te conhece, mas eu acho legal você falar o que você faz, o que você tá fazendo, o que você tem feito ultimamente, quais são os seus projetos pessoais, né? Pra eles entenderem qual o contexto da gente tá falando sobre treino hoje, tá? E aí eu gostaria também que você comece a acessar e escolher esse assunto que a gente vai começar, porque hoje nós não vamos trocar ideia. Tem um monte de dúvida, Johnny. Show, cara. Obrigado de coração. Acho que a gente... Nossos primeiros contatos vieram via Ramírez, depois Max Titânio, né? Que a gente ficou lá... Eu fiquei bastante tempo lá. E, pô, foi muito bom. Nossos vídeos até hoje bombando lá, né? A galera gosta bastante. Acho que deu um link... É, o link que a gente conseguiu ali, sem forçar a barra, ficou muito legal, né, cara? Eu fico muito feliz de ter participado. Bom, é... Eu... Hoje, né? Eu te convidei e depois agora tô entrando na tua live, no caso, porque eu tô lançando esse novo e-book de 60 perguntas e respostas. Depois da galera que tiver interesse, é só clicar no link que tá lá na biografia. E aí garante com desconto. Eu vou mandar pra você a versão corrigida, bonitinha, pra você dar a sua opinião. E, basicamente, cara, é isso. Eu tô aqui ainda na Universidade Católica de Brasília, desde 2010. Aqui trabalhando com pesquisa, mestrado, doutorado. E, pô, hoje eu tenho até um médico fazendo mestrado aqui junto, que é o Marcel Basso. Você conhece ele? É uma galera muito boa, cara. A galera do fisiculturismo, tá vindo pra Católica, de estudar, fazer a pós-graduação. Então, pra mim, é muito bom. E, hoje, eu tô trabalhando com alguns atletas, né? Entre eles, a Anja, junto com a Ada. E você, também, que ajuda direto ela. Eu sei disso. Se você... Todo mundo quer que ela ganhe. Todo mundo quer que ela ganhe. É sensacional. É sensacional, ela e Vander. E é isso, cara. Atualmente, assim, o que eu mais quero é tentar me associar com a galera como você, como o Sardinha, como o Belmiro, pra gente poder divulgar uma notícia boa sobre treinamento, né? Com mais coerência, menos polêmica. Ficamos assim, um pouquinho mais de educação também, né? Acho que a ideia é essa. Tá foda aí, né? Tá foda. Tá. Mas eu acho que é só... Quanto à educação, eu só acho que é uma coisa... É um modo desoperante, sabe? Algumas pessoas, elas perceberam que a polêmica chama atenção, né? Porque o que o pessoal... Sim, vou ser sincero com você, que eu acho que o pessoal olha na rede. Sexo, comida e desgraça. Essas três coisas chamam atenção, né? Então, sexo no sentido... Mulher semi-nu, homem semi-nu, né? Polêmica, aliás... Comida, porque... Cara, eu mesmo, eu sigo, acho, uns 10 Instagram de comida. E vejo os caras preparando e tal, que é coisa que eu tento imitar aqui. E desgraça, porque é curioso, né, meu? Você vê... Se você... Eu já cansei de ver isso, né? Tem um sujeito, sei lá, pedindo na rua, todo mundo passa como se ele fosse invisível. Mas, cara, numa batida de carro que o cara tá todo destruído, né? Todo mundo para pra dar uma olhadinha, pra ver aquele famoso antes dele do que eu, né, cara? Então... Algumas pessoas, elas perceberam que polêmica, né? Chama atenção. E vão por esse caminho. Mas é aquela coisa auto-limitada, né, Johnny? É... Existe um limite pra isso. E, cara, você tem noção? Eu tô no Instagram desde 2012. E eu vi gente começar e bem a ir optar por esse caminho e, de repente, estagnar, encolher. E outra coisa, né, cara? Você sabe que hoje tem cyberbullying, né? É lei, né? Então, dependendo do que você falar, dependendo do que você xingar, dependendo do que você ofender, é crime. Não é civil. Processo civil que... Ai, manda a denúncia, aí tem que ouvir a coisa. Não. Crime, criminal. Cai na mão do delegado, ele pega o teu IP, vai e te investiga. E aí, meu... Aí é outro papo. E, infelizmente, a gente vai ter que passar por essa judicialização aí das redes sociais que, cara, vai as mesmas pessoas que pedem liberdade pra ter, né, que vão acabar acabando com a própria liberdade porque confunde liberdade com possibilidade de ofender. É. Mas isso é um capítulo à parte. Vamos falar de treino. Treino é legal. Por onde que você sugere começar? Aeróbia, anaeróbia, hipertrofia, força? Cara, fica à vontade. Se você quiser colocar algumas perguntas da galera que já fez aí, algumas do YouTube, cara, eu até prefiro que você pergunte pra gente poder solucionar as dúvidas dos seus seguidores, dos meus seguidores também. Então, maravilha. Então, eu vou começar com as minhas dúvidas. Eu vou começar com as minhas dúvidas, e aí o pessoal do YouTube, quando for aquecendo, for mandando as perguntas dele, aí eu vou te fazendo, né? Porque eu acho que tem coisas, sabe, Jonathan? Aquela história, o óbvio precisa ser dito, né? E mais do que o óbvio precisa ser dito, a gente precisa derrubar paradigma, né? A ciência não é religião. A religião tem dogma. A ciência não. E eu te falo isso por uma coisa muito, até um mea culpa. Quando eu comecei a treinar, eu achava que aeróbio queimava músculo. Eu achava que se você treinasse aeróbio, você não conseguiria desenvolver músculo. Eu achava que existia uma competição que era em qualquer instância. E com o tempo, e vendo as pessoas treinarem, vendo os atletas treinarem, né? Eu comecei a olhar o aeróbio dentro da musculação com uma série de funções. No começo, eu percebia que era uma questão de busca de equilíbrio, né? Depois, eu comecei a observar que era um cuidado com a capacidade cardio circulatória, porque você precisa de coração para alimentar todo aquele músculo no treino. E se você não tiver um cardiovascular bem treinado, você morre no gás, não na força. É mais ou menos como o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, o cara, ele pode ser um excelente lutador. Ele pode ser um jiu-jitsuka sensacional. Só que se ele não tiver gás para lutar, ele morre no gás e a luta acaba antes. A musculação é mais ou menos assim. Se você não tiver gás para continuar naquele limite de extremo de estímulo, você até continua empurrando e puxando. Mas aquilo não vai ser um treino na intensidade que precisa ser. E mais recentemente, também observando o que vai aparecendo na literatura, a gente começa a entender que o aeródromo cumpre um papel adjuvante na hipertrofia, porque ele melhora os sistemas metabólicos. Ele melhora a mitocôndria. Ele melhora, aliás, ele provoca biogênese mitocondrial. E aí tem as várias formas da gente encaixar o aeróbio. Você pode fazer antes do treino, depois do treino. Você pode fazer em uma sessão diferente. Você pode fazer o aeróbio de manhã e o treino à tarde. Você pode fazer o treino de manhã e o aeróbio à tarde. Enfim, tem toda essa forma de ajustar. Bom, eu acho que faz anos já que você acompanha atletas. E você sempre teve essa visão... Vamos olhar primeiro a literatura, o que é uma coisa louvável. Porque por mais que o profissional de educação física precise de criatividade para resolver problemas imediatos, não dá para fazer supino, tem que fazer outra coisa. Não estou conseguindo fazer aqui, eu tenho que fazer ali. É também a situação onde você mais precisa de embasamento científico, justamente por isso. Se você inventar demais, a coisa vira uma loucura. Do que você observa dos atletas que fazem aeróbio? Qual é a forma que eles optam para fazer com maior frequência? E por que você acha isso? Legal. Pergunta muito mais. Eu acredito que a frequência do aeróbio, acho que é meio óbvio para todo mundo que está assistindo a live, ela depende um pouco da fase. Se nós estamos falando daquela fase de off mais longa, e também se a gente está falando de um atleta que precisa ganhar muita massa muscular. Porque sabe o que eu percebo, e às vezes a galera fala muito geral do fisiculturismo, mas você sabe disso tanto quanto eu, uma biquíni não precisa ganhar quilos e quilos de músculo no off. Quando ela for fazer o off dela, ela vai adicionar sim, ela vai procurar, sei lá, ganhar glúteo um pouquinho e tal, mas ela não é uma atleta da Open ou da 212 que no off vai procurar ganhar 5 a 10 quilos de massa muscular. Então eu acredito que essa coisa do cardio, a frequência do cardio, ela também pode ser influenciada de certa forma pela própria categoria do atleta. Quer ver um exemplo como a gente tem uma influência da categoria do atleta? Se a gente olhar o quanto teve repercussão o Ramon versus a Natália, pô, a Natália ganhou cara, foi campeã, ela é brasileira, mora nos Estados Unidos, ela foi campeã do Mister Olympia. E obviamente, por todas as razões a gente sabe, e isso é muito positivo no caso, o Ramon está sendo assim, está recebendo uma visualização enorme merecidamente. Então eu acho que quando a gente olha para essas categorias, a gente vai ter que perceber que talvez uma biquíni vai continuar fazendo cardio todo dia no off dela, mesmo sendo off dela. E talvez um cara como o Ramon, ou mesmo um atleta da pesadona, da Open, um cara com mais de 110 quilos, ele talvez não faça cardio, não tenha necessidade de fazer cardio todo dia. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade, às vezes eu faço, até para me experimentar, mas eu tenho muita dificuldade de fazer cardio no dia que eu faço coxa. Eu já vi você falando sobre isso também, porque quando a gente faz um treino muito pancada de coxa, um treino real que você sai meio que com ânsia de vômito, passando mal, é muito difícil, e você sabe como que são os treinos lá, é muito difícil fazer um cardio assim decente. A não ser que ocorra aquilo que você mencionou, um cardio em horário bem separado, pelo menos por 8 horas. O que tem agora, acho que você viu, o Tasco postou um artigo bem legal, que ele fala da interferência do intervalado junto com a musculação. que seria um cardio de intensidade um pouco mais alta. E esse paper, ele é bem recente, eles colocam que, por exemplo, uma coisa ideal para se fazer quando você faz cardio no dia da musculação, seria apartar os dois treinos por pelo menos 8 horas. vamos pensar num bodybuilder, num cara que está muito preocupado com a massa muscular e tal. Se eu fosse pensar num não atleta, num cara que faz personal duas, três vezes por semana, que não tem muito tempo para treinar, eu diria de maneira muito simplista que essa pessoa tem que se despreocupar que o aeróbio vai atrapalhar na hipertrofia. Certamente não vai. E diria também que a ordem, se vai ser feito antes, se vai ser feito depois, caso tenha que fazer na mesma sessão, também não vai interferir muito. Porque se o personal vai dar aula com o seu cliente e ele vai ter uma hora, como que ele vai alongar o cardio? Cardio de 20, 30 minutos não vai atrapalhar na hipertrofia de ninguém. Ainda mais de uma pessoa que só treina duas, três vezes por semana. Então essa é uma coisa que, eu sei que você tem muitas pessoas também que não são atletas que te seguem, para a pessoa respirar aliviada. Ela está preocupada. Principalmente, acho que o que vale a pauta também, é entender que o cardio, mesmo feito em jejum, igual você faz muitas vezes, igual dependendo da logística da pessoa. Eu sempre falo assim, ah, o cara fala, por que você faz o cardio em jejum? Por logística. Porque primeiro eu quero já me livrar do cardio, depois tomar meu café e seguir a minha vida. Se eu for levantar, tomar o café, depois fazer o cardio, quer dizer, vai enrolar meu dia, que eu sei que é o que acontece com você, que acontece com várias pessoas. Daí eu falo assim, o cara pergunta assim, mas esse cardio em jejum vai me fazer perder massa muscular? Não, se você estiver com a dieta regulada, não. Se você estiver ingerindo a gramagem de proteína recomendada para você por dia, esse cardio em jejum não vai fazer você perder músculo, igual você já comentou, você já até adiantou o assunto. Dificilmente isso vai acontecer. Para os atletas, uma recomendação que eu daria é, se vai ser feito um cardio mais prolongado, por exemplo, mais de 30 minutos de cardio, e se esse cardio vai ser feito todos os dias, aí eu não faria pós-treino de membros inferiores. Principalmente se a gente estiver falando de um cardio de membro inferior, tipo bike, esteira, escada. Uma coisa bem interessante, é que tem um trabalho também de revisão, mas um pouquinho mais antigo, que ele fala que a bicicleta interfere menos, ou seja, o ganho de massa magra quando se faz em bicicleta, ele é menos comprometido, ele não chega a perder, mas ele compromete menos o ganho do que a esteira. Só que aí, ele mostra que no final também, o percentual de gordura, a gordura, pode reduzir um pouco mais na esteira, se as intensidades forem equivalentes. Então vai ser meio que o que você quer mais? Você quer mais reduzir o BF? Ou você quer mais... Ou você não quer interferir tanto na massa muscular? Lembrando que quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que o aeróbio vai fazer você perder. O que a gente sabe é, se o cara treina o cardio todo dia, ele vai começar a ter adaptações dessas que você falou, mitocondriais, vasculares. E aí o que o atleta de bodybuilding tem que entender, é que ele não vai virar maratonista. Ou seja, ele não pode se especializar tanto no cardio, né Musa? Senão daqui a pouco o cara está com VO2 de 70, e aí ele vai fazer uma meia maratona, vai fazer uma prova de 10KM e vai ganhar. Não é o objetivo dele. E você tocou numa coisa, que eu me preocupo muito, que eu acho que a área médica é muito importante nesse quesito, é fundamental para o atleta, é a questão da saúde cardiovascular. Se eu tiver pessoas que fazem uso de substâncias que aumentam a performance, tipo esteroides e outros hormônios, a gente precisa entender que isso já cria um risco cardiovascular no geral, e que a realização do cardio, mesmo no off, ela não está voltada só para emagrecer, só para ficar cedo. Ela está voltada para a saúde cardiovascular do atleta. E às vezes a gente percebe, você já deve ter percebido isso, tem atleta mais pesado que quando entra no off, abandona completamente o cardio. O que não é uma boa, não é uma questão interessante. Uma vez, muito tempo, eu vi um dos seus grandes amigos do bodybuilding, o Edu, falando o seguinte, Porra, eu tenho que fazer um pouco de cardio para não parecer que eu vou infartar quando subo um lance de escadas. Porque, cara, eu já passei de 100 quilos, eu sei que você convive com mais de 100 quilos, eu já passei de 100 quilos. Quando a gente passa de 100 quilos, cara, qualquer lance de escadas realmente dá a impressão que a gente vai infartar. É um pouco estranho. E nem sempre só porque você está com um cardio ruim, mas porque tem que deslocar muita massa, cara. E é exaltivo. Eu, assim, quando eu saio para passear com as minhas cachorras, que eu dou uma subida aqui, uma subidona aqui, que no final parece que estou soltando os bafos para fora, eu falo, não, cara. Eu tenho que melhorar isso aí. Então, acho que essa é uma questão interessante para a pergunta. É ótimo você ter comentado isso, até por experiência própria. A gente foi para... A nossa família viajou. Nós fomos para parques no final do ano. E, cara, o primeiro dia de parque eu andei 23 quilômetros. 22 quanto alguma coisa. Aí, se você colocar aquelas quileras de quireguinha, ah, vai até estacionar mesmo, não sei o que. Dava uns 23 quilômetros. Jonato, carregar 116 quilos, 23 quilômetros, caminhando, porque não tem inércia. Na corrida você tem uma inércia. Tudo bem que para você manter a intensidade, também vai gás. Agora, cara, eu cheguei, eu estava com dor no quadril, eu estava com dor na lombar, eu estava com dor no joelho, de sobrecarga, de carregar aquilo. O pessoal não entende que peso é peso. É você pegar uma Scania e fazer essa Scania, cara, andar em uma pista de corrida. Ah, mas a Scania não está correndo. Então, mas ela está em uma pista de corrida. A Scania é feita para andar reto, direção. Ela não é para fazer curva brusca. Ela não é para você fazer com força G alta. A Scania é para carregar carga. E é muito pertinente quando você cita a questão dos objetivos, porque tem voltado uma ideia do pessoal que, assim, o cardio é para emagrecer. Cara, me fala uma pessoa ou um artigo que cardio emagrece, que exercício aeróbico emagrece. O exercício aeróbico, ele é um adjuvante dos processos dietéticos. O que emagrece, pelo menos na minha experiência, é fazer dieta. Então, se o nosso papo é gordura, então a gente tem que falar de alimentação. Se o nosso papo é condicionamento, aí a gente fala musculação e aeróbico. E aí a galera começa a ficar meio chita nessa coisa e fala assim, ah, cardio para emagrecer. Pô, se fosse assim, eu andei assim, pelo menos por dia. Eu devo ter andado, a gente fez os cálculos lá, foram pelo menos assim, por baixo. Porque tinha dia que a gente não ia para parte, que a gente ia descansar. Mas assim, por baixo, uma média de 15km. Se cai para emagrecer, se eu tinha voltado aqui que nem o Ramon, seco que nem o deserto. Porque não é o caso. Porque eu não comi que nem o Ramon. Aliás, eu não comi nem como eu como. Eu comi as comidas que tinha ali, do jeito que dava para fazer. Então, acho muito legal você citar essas coisas, porque tem voltado esse pensamento, na voz até de outras pessoas, a cardio para secar. Não, cardio para manter condicionamento. É para você conseguir sobreviver. É para você ter função metabólica. Que é a experiência que eu tenho. É o que eu já estudei na literatura. E é o que a gente vem a confirmar aqui. Vou te mandar algumas perguntinhas de bate-pronto. Tipo um bate-bate para ajudar a galera aqui. Professor Rodrigo Constantino de Mello. Comumente a gente vê treino usando vários exercícios de 3 a 4 séries. O que acha de verticalizar o número de séries, 5 a 6 séries, e manter menos exercícios? Principalmente pensando em hipertrofia seletiva. É uma pergunta muito inteligente. Dá para ver que ele está estudando. Porque ele falou verticalizar volume. Isso é um cara que já dá para ver que é um cara que está estudando. Vamos começar por aí. Porque é difícil um cara falar de volume horizontal, volume vertical e tal. O Belmiro foi um dos primeiros a usar essa terminologia e tal. Depois daquele artigo do Charles Lopes, que você fez a live junto daquela vez. Cara, eu acho excelente estratégia para justamente mudar o objetivo principal do treino. Por quê? Uma coisa que no fisiculturismo é muito comum e eu tenho tentado explicar para a galera é o seguinte. Quando a gente começa a estudar mais Sinesiologia e Biomecânica, a gente começa a ver que não é só o volume total de séries do treino que importa. Importa quantas séries eu invisto no exercício que ataca mais o meu ponto fraco. Então, o cara fala assim, eu tenho uma parte baixa do dorsal fraca e aí eu estou fazendo 20 séries de dorsal. O que você acha? Eu falo assim, cara, eu não sei quais são os exercícios que você está investindo 20 séries. Vai que das 20 séries você está investindo 16 em exercícios que não mobilizam tanto a porção mais enfraquecida. Exato. Exato. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Então, eu acredito que, às vezes, você tirar um dos exercícios do treino e volumizar mais um exercício ou dois, ou seja, fazer mais do que três ou quatro séries do mesmo exercício, desde que esse exercício tenha um objetivo para ter mais séries, porque, vamos pegar um exemplo fraco. uma cadeira extensora, hipertrofia mais da porção distal do quadríceps. Então, eu vou colocar seis, oito séries do meu treino de quadríceps na extensora para, justamente, atacar mais a porção distal, que é onde eu tenho mais dificuldade. Excelente ideia. Porque, para além do volume da sessão, eu tenho essa história de selecionar os exercícios para os pontos que eu preciso mais. Essa estratégia vai funcionar para sempre? Não. Nenhuma estratégia tão boa que vai funcionar para sempre. E isso é... Até eu falo isso para, às vezes, a gente se desapegar do coração, né? Que a gente fala assim, eu gosto de fazer esse treino, eu gosto de fazer esse exercício, eu sei. Só que, cara, de vez em quando você tem que se forçar a fazer o exercício até o treino que você fica um pouco desconfortável. Porque vai ser importante para você ter melhores resultados. Então, eu acho bem legal a estratégia. Só para te cortar um pouquinho, eu gostaria de falar para o pessoal, né? Se você quer um físico de amador, você tem o que você gosta. Se você quer um físico de profissional, você tem o que você precisa. É outro papo. E aí você vai se encontrar treinando aquilo que você não gosta e que o desenvolvimento você vai acabar gostando. Pelo menos foi assim comigo, né? Desculpa. Pode continuar. É, não. Mas é isso mesmo. Vamos pegar o exemplo da panturrilha. A gente sabe que o próprio Rony Goleman, ele ia para a academia para fazer treino de panturrilha. E eu vejo que muita gente que reclama da panturrilha são pessoas que fazem todo um treino de coxa com 20, 30 séries, e aí no final do treino de coxa o cara já está de cadeira de rodas, ele vai lá e faz 3 de 15 na panturrilha. Aí está de sacanagem, né? Aí está de sacanagem. É, aí não dá. Então, eu sempre falo, cara, se o teu ponto fraco é panturrilha, eu te pergunto, qual que é o teu volume semanal de séries para panturrilha? Por que que quando vai para panturrilha você não usa intensificação, você não progrede carga, você não muda a angulação. Que aí você olha o treino de braço do cara, né? Ele está todo empolgado usando variação tal, variação X, e aí você olha o treino de panturrilha dele, sempre o mesmo exercício 3 de 15. Aí realmente vai ficar difícil. Não é 3 de 10, né? Tu entende isso. Pois é. Ó, Vinícius Braga mandou uma. Caminhada das 6 às 7, atrapalharia a musculação às 10? Acho que não, né? Não, acredito que não. Principalmente se for uma caminhada e ele estiver com a dieta bem feita, né? Por exemplo, eu estou acreditando que ele vai caminhar das 6 às 7, vai tomar um belo café da manhã e vai treinar às 10. E também estou acreditando que as refeições anteriores, as refeições do dia anterior deram base metabólica para ele treinar. Porque, ô Muzi, o Tassi, tu postou um artigo muito legal que ele colocou lá os caras, um artigo que os caras faziam mais de 10 séries. E aí quando foram fazer biópsia do músculo, ele mostrou que nem 50% do glicogênio tinha sido exaurido. que é uma coisa que às vezes a galera confunde. Por mais que eu passe um treino muito volumoso, se eu tiver uma dieta no dia anterior que me proveu carboidratos de maneira significativa, certamente no dia seguinte, mesmo que eu não comesse carboidratos, eu teria glicogênio para treinar. Ou seja, não acredito que essa caminhada vá atrapalhar ele, mas eu daria uma recomendação para ele. O cardio, ele depende também de progressão de carga, bem como a musculação. Então se ele quiser ter resultado cardiovascular e ter melhoras cardiovasculares, ele também precisa raciocinar em algum momento uma sobrecarga progressiva no treino cardiovascular. Ó, pergunta agora de um aluno do Belmiro, Andressa Patunel. Bom dia. Belmiro de Salles diz que hipertrofia a dose-resposta entre 20 e 40 séries semais para o grupo muscular. Quando aumentar o peso e quando aumentar a quantidade de séries? É uma pergunta bem legal. tem algumas referências assim, recentes, eu não vou dizer que elas estão assim, definitivas para dizer para a gente quanto a gente tem que aumentar de volume, mas elas pelo menos estão começando a dar um norte. Eu quero falar de uma maneira bem cuidadosa para não parecer muito definitiva a coisa. mas eu diria que a cada quatro semanas um aumento de 20% no volume é algo factível. Para alguém que assim, que não está muito no limite. Para um bodybuilder, igual o Angela Borges, igual o Chiquinho, que você acompanha, tu sabe, o moleque ganhou o ProTard agora, está voando. Muzi, quando eu aumento duas séries no treino desses caras, já é o limite. Mas aí eu tenho que raciocinar o seguinte, eu já estou aumentando o volume de uma pessoa que já está no limite. Se você não está no limite, por exemplo, para a Angela e para o Chiquinho é impossível aumentar 20% de séries a cada quatro semanas, senão eles vão chegar a fazer 30 séries semanais. Não vai dar certo. Então, é uma coisa bem interessante. Bom, carga. Eu acredito que a progressão de carga, ela tem que ser feita quando a gente ultrapassa a zona de repetições que está organizada para aquele momento. Jonato, traduz. A gente está trabalhando para o Muzi uma série que é para ele fazer 10 a 12 repetições com muita dificuldade. Aí o Muzi chega na terceira série daquele exercício, já tendo feito duas anteriores, e faz 18 repetições. O corpo do Muzi está dizendo que precisa progredir a carga. É isso. Então, essa progressão de carga, ela pode ser contínua. À medida que você começa a ultrapassar a zona de repetições estabelecida para o teu treino com aquela mesma carga, está no momento de progredir a carga. Eu até brinco muito que em vez do personal ficar fazendo a porra do teste do tá bom, que é academia, você já viu como é que é, né? O personal está dando aula, o cara faz uma série, ele olha para o cara e fala assim, e aí, tá bom? Aí o aluno responde, tá bom. Ele fala, bom, então tá bom. É o teste do tá bom. Você vai estudar quatro anos da sua vida para fazer o teste do tá bom. É sacanagem, né, meu? Quer dizer, vamos lá. Estabelece uma zona-alvo para o teu cliente ou você que está treinando. E, por exemplo, um bom indicativo que está na hora de aumentar a carga é que você chegou na terceira série de um mesmo exercício e está ultrapassando três, quatro repetições a zona que está pré-estabelecida. Acho que é uma bela forma de ver as roupas. Esse teste do tá bom eu vou levar para a vida. Aprendi uma. Obrigado. É sensacional, cara. Ó, um desafio agora. Ana Carolina Góes, ela treina crossfit. E ela treina todo dia de manhã e musculação três vezes por semana à noite, né? Ela está perguntando a nossa opinião e ela fala que ela tem síndrome de ovário policístico, faz uso de glifagem e de N35. Então, só para eu começar, do ponto de vista de metabolismo, né? O fato dela ter síndrome de ovário policístico, ela se beneficia com grandes volumes de treino por conta do aumento da sensibilidade periférica à glicose. O que diminui o efeito da resistência periférica à insulina, que para as mulheres que têm síndrome de ovário policístico ou também endometriose, é uma constante, né? Agora, o que a gente tem aí? A gente tem o glifagem, né? Que é um estimulador, que é um ativador de MPK. Então, isso é um pouquinho conflitante com a musculação. Mas, a gente tem que lembrar que a gente está em uma situação patológica. Então, você tem uma doença onde o glifagem, ele ajuda a tratar. E o glifagem, né? Ele é interessante porque ele diminui o que é a produção endógena de glicose, né? Uma das coisas mais importantes que ele faz é diminuir a quebra de glicogênio hepático. E que isso ajuda a melhorar a sensibilidade de insulina, que ela precisa ter justamente para ela construir músculo, né? A única coisa mais complicadinha, aí seria o Diany 35, que por base, ele é praticamente um antiandrogênico, né? Ele não é um anticoncepcional típico, né? E isso pode piorar um pouquinho a força. A gente tem estudos diversos, a gente tem Priscila Clarkson, Elliot, uma série de pesquisadores que já estudaram isso há muito tempo, né? E que mostram que o anticoncepcional, de uma forma geral, ele não trabalha somente naquilo que é a diminuição da sua força para a realização de trabalho. Mas ele acaba fazendo com que você tenha uma diminuição da capacidade de recuperação. Até porque ele acaba baixando o estradiol. E toda vez que você baixa o estradiol, você piora a capacidade de recuperação. Um trabalho clássico que eu uso para falar disso é um trabalho dessa Priscila Clarkson, que ela mostra a diminuição da capacidade de movimentos voluntários máximos. E do Elliot, que ele mostra uma incapacidade em diminuir os valores de CPK, que é uma enzima que a gente produz no treino, quando a mulher está sob a ação de anticoncepcional. Agora, Jonathan, comenta aí. Crossfit de manhã, musculação três vezes por semana à noite. Eu, particularmente, assim, eu acho que se bem dosado, vai muito bem. Porque ela trabalha a intensidade de manhã e, no final do dia, ela só vai dar aquele recorte para ficar com o físico mais estético, né? Fala pra gente a tua opinião, por favor. Eu acho que é isso. Concordo aí em relação aos fármacos, né? É meio que aparente que uma pessoa que tem a SOP, ela pode ter resistência à insulina e, por isso, vai ter que tratar, né? O exercício vai ajudar, mas pode ser necessário o fármaco. E, provavelmente, esse anticoncepcional aí deve estar relacionado com o acesso de testes que ela deve ter, né? O tinha e aí está sendo usado para controlar até os colaterais disso, né? A gente sabe que ocorre em algumas mulheres com a SOP. Bom, do treino, cara, o que que eu vejo, né? O cross, o fitness funcional, é uma modalidade de exercício que tem uma repetição bem frequente de alguns movimentos, né? Agachamento, movimentos parciais do levantamento olímpico. Porém, no fitness funcional, a gente tem pouquíssimos exercícios específicos para a parte posterior da coxa e pouquíssimos exercícios específicos para glúteo médio, por exemplo, né? Só para você ter uma ideia, eu postei um artigo recente mostrando que o glúteo médio é um músculo que tem grande atrofia durante o envelhecimento e ele é um músculo totalmente relacionado à capacidade funcional. Inclusive, mostrando que alguns idosos tendem a aumentar o risco de quedas, inclusive a queda lateral, né? Em razão dessa atrofia do glúteo médio. E aí, para quem treina cross, o trabalho de glúteo médio fica muito limitado porque o glúteo médio é um músculo que faz, em grande proporção, rotação externa do quadril e abdução. E agachamento tradicional com os dois pés no solo não é um bom exercício para mobilizar glúteo médio porque você não tem como fazer rotação externa e você não tem como fazer uma abdução. Logo, pensando por enquanto só em membro inferior, se eu fosse ela, eu usaria musculação justamente para treinar esses músculos que são menos utilizados no treino de fitness funcional. Por exemplo, eu não faria de maneira nenhuma a fundo, agachamento, leg press para ela no treino de musculação porque ela já vai fazer muito isso lá no fitness funcional. O que eu faria para quadríceps? Ah, quadríceps tensora porque vai faltar trabalho de reto febural. Eu faria flexora sentada e deitada porque não vai ter isso só no fitness funcional. Eu faria um trabalho específico de panturrilha também. Ou seja, glúteo médio. Outra porção do glúteo que ela poderia trabalhar na musculação seria o glúteo máximo fibras superiores, que também não são muito acionadas na extensão do quadril, que é muito comum nos agachamentos, afundos. Então eu acho que é isso, Muzão. É ela trabalhar na musculação os músculos que ela não está solicitando muito no crossfit. Isso vai ajudar na estética e vai ajudar na prevenção de lesões. que em mulheres existe uma tendência natural, e você que gosta muito da ortopedia sabe disso, de ter uma discrepância maior de força entre quadríceps e posterior de coxa. No geral, a gente chama isso de razão estilial quadríceps. Ela tende a ser pior nas mulheres. Então, vamos dar um número aqui para ajudar a galera que está assistindo a live. Nós estamos falando em 0,6. Ou seja, para você ter uma estabilidade melhor da articulação, você teria que ter pelo menos 60% de força no posterior de coxa da força que você tem no quadríceps. E muitas mulheres, provavelmente inclusive uma que treine crossfit, ela não vai conseguir ter esses valores. Então seria fundamental, não só para a questão estética, mas até pela prevenção de lesões, ela utilizar esses movimentos que ela não tem lá no cross para musculação. Resumindo, musculação seria um complemento estético e também para a prevenção de lesões no caso dela. Que delícia falar com você, porque eu vejo que a gente faz as coisas. A gente está cada um num canto, mas a gente tem uma linha de pensamento que se encontra. Você sabe que a gente trabalha muito aqui, eu converso com todos os treinadores das minhas pacientes. e eu vejo a vontade que os caras têm de fazer esse ajuste. E o trabalho é justamente esse, é chamar atenção para o glúteo médio, para justamente não ficar com aquele físico onde o glúteo não tem projeção, que é muito comum no fitness funcional, no crossfit. E trabalhar muito esse fit vial também, por conta dessa diferença. Por mais que, assim, quando a gente vai na literatura olhar, os trabalhos de lesão, eles são muito, assim, 90% é no futebol. Tanto que a gente faz aqueles testes de isocinético para identificar essa proporção de 0,6 entre físico tibial e quadríceps. Mas o que que os caras, o que que a gente convencionou como... Eu não gosto da palavra protocolo, sabe, Jonathan, porque parece que o pé é colar, tá? Mas o que que a gente convencionou como raciocínio? Então, assim, se treina muita força de manhã no fitness funcional, a noite que a gente vai trabalhar, por exemplo, para quadríceps, a gente vai trabalhar uma coisa que a gente não trabalha de manhã, que é flexibilidade. Se treinou muito anterior de manhã, o que a gente vai treinar à noite? Vai treinar posterior, vai treinar muito escritibial, muita panturrilha e muito glúteo médio, né? Vai fazer alguns exercícios que complementam, uma extensão de quadril, alguma coisa assim. Então, não é um treino igual uma pessoa que treina só musculação. Algumas coisas ele facilita por causa do condicionamento que o CrossFit te dá, né? Agora, outras ele atrapalha por causa do grande volume que você tem no CrossFit. Então, a margem do treinador para ele trabalhar também é pequena, né? Alguém que entrega para ele, sei lá, um salário de dois mil reais e fala assim, ó, compra uma Ferrari. Pô, calma, né? Vamos adequar isso. Vou te passar mais uma dica. Vitor Hugo. Vitor Hugo, ele treina canoagem de manhã, judô e luta livre esportivo à noite, sem musculação. Existe alguma contra-indicação para essa rotina? É canoagem de manhã, luta livre e judô à noite, mas ele não treina musculação, né? Então, o que que seria o... Não, eu não acho que tenha nenhuma contra-indicação. O que a gente poderia recomendar para o Vitor é o seguinte, que seria interessante, né? Para melhorar a performance tanto da canoagem como do judô, da luta livre, eu acho que a gente poderia pensar numa musculação bem resumida, que fosse só exercícios básicos, movimentos pliométricos, explosivos, enfatizando principalmente a tripla extensão. A tripla extensão seria estender o joelho, o quadril e o tornozelo ao mesmo tempo. Seriam movimentos parciais do levantamento olímpico. Esse tipo de treino, ele poderia ajudá-lo tanto na canoagem como também no treino de judô e no treino de luta olímpica, né? E aí a gente poderia pensar numa musculação ali de 20 minutos, 25 minutos, coisa bem básica e fórdida, se ele quisesse melhorar a performance. Porque, cara, judô, você falou do Gil também, eu treinei Gil há alguns anos, já competi, né? São esportes que se você não faz uma prevenção, cara, a chance de você se machucar em algum momento é enorme. Mas, bicho, eu vou te falar, hoje eu vou na fisioterapia uma vez por semana, no mínimo, não porque eu tô machucado, tá prevenido. Eu tô machucado. Muzi, o último dia que eu fui na Letícia, eu tenho dois físios, né? A Letícia e o Diogo. Cara, ela ficou uma hora soltando meu trapézio, cara. Uma hora, uma hora, meu irmão. Eu cheguei na fisio e falei assim, inclusive depois da live eu já tô indo lá. Eu falei assim, Letícia, vamos mexer no trapézio e no quadril ela, beleza. Quando tava assim, terminando a sessão, ela falou, é, acho que o quadril vai ficar pro outro dia. Imagine, técnica de treino bem feita, todas as coisas que já a gente sabe que são importantes pra prevenir uma lesão. Sempre fazendo trabalho com habilidade certinho. E mesmo assim, eu acho que as pessoas precisam enxergar a fisioterapia também num aspecto mais preventivo, Muzi. Fazer mais o uso do fisioterapeuta, não só quando você tá machucado, mas antes de você se machucar. Ou seja, a fisioterapia faz parte do treino, né, Jonathan? Sem dúvida. Na minha opinião, sem dúvida. Ainda mais pra gente que é cavalo de carga, né, meio burrinho, né. A gente estuda, estuda e chega lá na hora de treinar e arregaça de qualquer jeito, né. Então, assim, acho que é importante. Essa é a redução de fazer aquele treino arregaçante, né. É. O Bruno Rodrigues aqui, ele quer saber se quatro ovos inteiros mais weigh de manhã, pior estetose? Não, com certeza não. O pior estetose, Bruno, é excesso de caloria, tá com a dieta desequilibrada. O nutricionista resolve isso pra você, com certeza, né. Aliás, mais um nutricionista do que você ficar tomando medicação. A medicação é um adjuvante, né. Se você ficar tomando medicação, comendo do jeito que você comeu pra desenvolver a estetose, você tá jogando sujeira pra baixo do tapete. O exame fica bonito, até o fígado não muda nada. O Rafael Raimundo, ele fala, tem uns 160kg, 1,70kg. Fui diagnosticado com pressão alta. Comprei uma bicicleta ergométrica. Quantas horas posso fazer por dia pra melhorar minha pressão, seguido de boa alimentação? Bom, Johnny, desafio aí. O que é a tua recomendação pro cara que tem aqui uma patologia, estamos falando de exercícios pra grupos especiais, né. Pressão alta. Quer melhorar esse quadro pressórico, né. Ele já tá disposto lá a fazer a musculaçãozinha dele, aliás, a fazer a dietinha dele, né. Mas ele quer uma orientação aí. Como que ele pode começar? Como que você acha que ele pode começar e pensar em progredir? Não, muito bom. Eu acho que a primeira coisa é dar parabéns pra ele por se motivar em comprar uma bicicleta, por pensar na sua própria saúde. Porque 160kg com 1,70kg, nós estamos falando já de um grau elevado de obesidade. É uma situação de risco. Isso tá claro pela própria alteração pressórica. Então, é um estado de risco cardiovascular, entre outras coisas. Bom, cara, o que que eu sempre falo pra quem tem obesidade, sobrepeso e quer começar a fazer exercício? Cara, quase tudo que vocês fizerem vai dar resultado. Então, o que que eu sempre recomendo? Procurar o exercício que você tem mais prazer de fazer. Procurar a atividade que quando você termina, você olha pra você e fala assim, amanhã eu vou repetir. Por quê? Se o Musi ou o Jonato acordassem todo dia, igual a gente acordou cedo hoje, e falasse assim, puta, eu vou ter que fazer essa live, é melhor não levantar, cara. É melhor não ir trabalhar. E se você toda vez começar a levantar e falar assim, puta, hoje eu vou ter que fazer uma hora e meia de cardio, você tá indo pro caminho da desistência. Então, eu sempre penso assim, meu amigo. Tá, tudo bem. Tem uma intensidade mínima que seria melhor pro começo? Até tem. Até tem. Eu diria que, poxa, ele teria que estar ali pelo menos com 120, 130 batimentos, né? E aí, por exemplo, na bicicleta, seria legal manter um RPM de pelo menos 60, uma rotação por minuto, senão vai ficar muito fraco o exercício. É. Mas, o que eu quero dizer? Talvez ele não precise se preocupar tanto com o número de horas que ele pode fazer, e sim começar a repetir o hábito. Se você fez 10 minutos, 15 minutos e se sentiu muito cansado, cara, para. Você não precisa se cobrar tanto e chegar uma hora e meia na primeira vez. Vai aumentando gradativamente. Faz primeiro 15. Se você tá se sentindo bem, pode fazer 20, 25. Eu diria que você fazendo até uma hora por dia, você tá fazendo um bem para a sua saúde que é extraordinário. E é como o Mussi falou. Se a gente tá... Vou usar as suas palavras. Se a gente tá pensando em banha, se a gente tá pensando em gordura, e você tiver com a dieta calculada, você fazendo esse cardio, você vai emagrecer certamente, cara. Então, a medida... Você vai perceber uma coisa. Eu comprei uma aerobike aqui, cara. No começo, eu achei que eu ia morrer, cara. Porque ela é muito pesada. Ela é muito pesada, velho. E aí, eu percebi assim. Eu me cobrava para fazer pelo menos meia hora, sabe, Mussi? Só que, cara, a hora que acabava meia hora, bicho, eu tava acabado. Aí, eu pensei assim. Tá, beleza. Eu nunca vou passar de meia hora nessa merda. Hoje em dia, eu chego nos 40 minutos, 45, com prazer. Mas porque eu me permiti ganhar condicionamento nessa bike primeiro. Eu fui ganhando condicionamento, fui pegando tesão, fui me desafiando. Não, eu tenho que manter essa RPM aqui acima de tanto. Eu tenho que... Quer dizer, aí... Quando você... Eu sempre digo uma coisa. Quando você ganha aptidão física, fazer exercício fica gostoso. Exato. Então, a minha dica para ele é... Permita que o corpo ganhe aptidão física para o exercício se tornar algo mais gostoso no seu dia a dia. E tem um neurológico específico também, né, Johnny? De você aprender a fazer aerobike. Eu tenho a mesma experiência. Eu ganhei uma aerobike. Eu ganhei da Gabi Garcia. Cara, 10 minutos. Aí eu fui melhorando, melhorando. E vou te falar uma coisa. Você sabe o que que a aerobike me melhorou? Ela me melhorou dorsal, cara. Melhora. Ombro, dorsal, melhora. Melhora. Melhora o dorsal. Exatamente. Eu não dava potoca para aerobike. Aí, cara, o que que acontecia? Eu começava a cansar a perna. Eu dava umas puxadas mais nervosas. Começou a melhorar meu dorsal. Aí, o que que eu comecei a fazer? Eu pegava, parava o pé e fazia só tronco. Pá, 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 pá. E cara, para você ter um remo seco em casa, pô, é broca. Aí a Roberta me mata. Não tem como. Meteu um remo seco na sala dela branca e dourada com mármore. Ela me esfaqueia e joga o remo seco e eu pela janela. Fácil, né? Agora, quando eu tinha aerobike, que também a aerobike foi para o sítio, né? Estou sentindo falta dela ali. Vou falar a verdade para você. Cara, dava, dava, tipo, o tempo de perna. Eu sentia que estava pegando um pouquinho. Cara, começava a fazer aqui só para tronco. Porra, cara. Que puto estímulo complementar. Saca? E tem mais uma coisa aí. Se você está com a coxa muito cansada porque treinou inferior no dia anterior, você pode jogar um pouquinho mais para o braço também. Tem vários benefícios. Eu, como você, eu me acertei bastante com a aerobike, cara. E quando você tem ela em casa, assim, eu acho que uma grande coisa é... Você encaixa no teu dia. Se às vezes não conseguiu fazer de manhã, faz de meio-dia. Se às vezes não conseguiu, faz da noite. Você dá um jeito, né? Sim. Porque às vezes você fala assim, agora eu vou para a academia. Nossa! Só de você falar, agora eu vou para a academia, você fala trânsito, gente, né? Porque gente, várias vezes, muita gente é chato. E aí você, né? Você cria uma condição que favorece a prática do exercício cardiovascular. Eu acho bem interessante. Ó, tem um debate aqui do Luiz Godoy, o Elielson, Eleilson, perdão, sobre flexibilidade. Então, eles estão falando sobre alongamento. A galera começou a debater no chat, né? Mas alongamento, antes ou depois do treino, é um complemento sobre uma pergunta de mobilidade que tinham feito de treinar em horário separado. Eu acho que é legal você definir, você como professor de professores, também definir o que que é essa história de... O que que é o alongamento, o que que é o treino de flexibilidade, né? E o que que é, por exemplo, o aquecimento para você começar um treino de musculação, Juninho? Faz essa gentileza para nós aí. Não, essa pergunta é muito interessante. Inclusive, no e-book, essa foi uma das perguntas mais frequentes que a gente coletou da internet. Lembrando para a galera que quiser adquirir o e-book com desconto. Tem lá o link na minha biografia. São 60 perguntas e respostas. E dentre essas 60, Musi, uma das mais frequentes foi essa da questão do alongamento, antes e depois, né? Cara, é o seguinte. Alongamento e mobilidade podem ser feitos antes do exercício sem nenhum prejuízo na força, muito menos na hipertrofia. Um trabalho mais forte de alongamento que migraria já para uma flexibilidade onde eu vou forçar a musculatura para além da tolerância. Já é um trabalho que se feito por muitos minutos previamente ao treino até poderia prejudicar um pouco o desempenho de força durante o treino. Só que olha, cara, os estudos que mostram isso, assim, eles não criam a rotina de academia. Por exemplo, você prejudicar a força do peito, você ia ter que ficar fazendo 15, 20 minutos de flexibilidade intensa no peitoral para andar e prejudicar. Quando a gente faz um trabalho de mobilidade ou um trabalho de alongamento leve, pré-treino, a gente soltando um pouco a musculatura por ver se a gente até melhora a técnica de movimento. O que, na verdade, é uma melhora de performance. E se a tua técnica é melhor, você aciona melhor o músculo. Então, para quem está pensando em melhorar a técnica de movimento, o trabalho só de alongamento, que não é tão forçado, o trabalho ativo, o trabalho de mobilidade em si, ele não vai atrapalhar no teu treino. Provavelmente ele vai melhorar. Eu adquiri um hábito tão frequente de fazer mobilidade de quadril antes do treino de coxa, e principalmente também liberar um pouquinho os adutores, que hoje eu não consigo mais agachar com carga ou fazer a fundo com carga alta se eu não fizer esse trabalho antes. É como se eu tivesse amarrado na hora de fazer o exercício. E quando eu faço esse trabalho prévio, ele já serve como também um aquecimento. Eu já chego pronto para realizar o exercício com uma performance melhor. Agora, se eu estou pensando em melhorar a amplitude de movimento mesmo, minha recomendação é, se você tem que fazer flexibilidade no mesmo horário, inverte membro superior e inferior. Então, se eu vou treinar coxa, eu faço flexibilidade de membro superior, e aí pode ser antes ou depois, tanto faz. E se eu vou treinar superior, eu faço flexibilidade de membro inferior. Realmente, eu acho que é a melhor forma de abordar esse assunto. De novo, para quem treina pouco, quem tem poucas oportunidades semanais de ir para a academia, e a gente sabe que não são pessoas que vão fazer um trabalho muito intenso de musculação, não vão fazer um trabalho muito forte nem de flexibilidade. Cara, alonga antes, depois. Cuida da tua saúde, porque você é uma pessoa que só tem a oportunidade de fazer exercício duas, três vezes na semana. Chega a ser um preciosismo. Se preocupar que uma pessoa vai lá no espaldar segurar o musculo por 10 segundos e vai perder força na hora do supino. Vou usar a frase clássica. Só perde força quem tem, tio. Você ainda não tem nada para perder, não se preocupa. Desculpa a sinceridade, mas, cara, só perde força quem tem. Você coloca 60 kg de cada lado no supino? Não. Então, pelo amor de Deus, você que hoje tem um supino com 10 de cada lado, não precisa se preocupar com isso. Combinado? Boa, boa. Galera do YouTube, fica atento aí. Bruna Leitão, ela postou o link trilionato aí nos comentários, para você ter acesso a esse e-book, e aí vocês conseguirem ter esses dados aí. Muito do que a gente falou hoje, principalmente esse de flexibilidade, que é uma pergunta frequente que foi feita para ele na elaboração do e-book, é só entrar nos comentários do YouTube, você vai conseguir fazer o download desse material. Se você está no Instagram, entra lá no IG do Jonato, você vai ter o link, clica lá e fazer o download. A gente vai deixar lá depois publicado à disposição de vocês, para vocês poderem se situar aí e também ter acesso a esse material. Fiquem tranquilos. Leonir, vou continuar fazendo as perguntas aqui, tudo bem? Vai ter que ser a nossa última, que eu tenho que ir para fisioterapia. Tá bom, então eu vou selecionar aqui a que você mais quiser. Olha que interessante essa. Maquiavel César. Bom dia, tenho 1,82m de altura, 75kg. Vou para a academia 5 a 6 vezes por semana. Melhor eu mudar para 3, para 1, para ganhar massa? Faz 2 meses que faço academia. Então ele está indo 5 a 6 dias direto, ele está te perguntando se faz mais sentido ele fazer 3 dias de distanção. O que você acha? Primeiro, parabéns pelo nome, é um nome de muito bom gosto, né? Maquiavel, não é isso? Exatamente. Bom cara, olha só, para uma pessoa que está apenas 2 meses na academia, eu realmente recomendaria reduzir um pouco o volume. Porque se você está indo todo dia, você está fazendo um volume muito exagerado de exercícios e séries. Então eu realmente reduziria isso. Só que digamos, ah, mas eu quero ir todo dia na academia. Tá cara, não tem problema, só não precisa fazer tantos exercícios e tantas séries. Por exemplo, não faça todas as suas séries até a falha. Deixa ali, faz o seguinte, deixa as duas primeiras séries, deixa pelo menos 2, 3 repetições de reserva. O que significa isso? Você vai até 10, conseguiria ir a 13, mas você para em 10. Aí na tua terceira série, você faz até a falha. É uma forma de o estímulo, principalmente para você que está com 2 meses de academia, não ficar exagerado e acabar até atrapalhando o teu resultado nesse começo. Então, Muzi, eu limitaria aí o volume semanal por músculo de 6 a 9 séries por músculo, nesse caso. Por isso, ele vai ou concentrar tudo em 2 ou 3 dias, ou se ele quiser em mais dias, diminuir o número de exercícios e séries que ele está fazendo. O resultado vai ser ótimo. Ele vai ter tempo para dedicar a mobilidade a exercícios cardiorrespiratórios. E aí, certamente, ele vai conseguir ter um bom ganho. Sensacional. Johnny, eu vou te liberar para a tua fisioterapia, mas eu tenho muita pergunta aqui. Podemos combinar quinta que vem? Você volta para o resto? Não. A hora? Então, fechou. Meu amigo, teve alguma vez que você me chamou para alguma coisa que eu neguei? É verdade. Você sempre está lá para a gente, Johnny. Obrigado demais. Eu que agradeço, cara. A gente se faz. Você também. Muito obrigado pela disposição. Eu sei da tua correria. Eu não gosto de ficar enchendo o saco. É que você, como o Sardinha, como o Belmiro, são pessoas que eu considero importantes pela amizade e pelo conteúdo que a gente pode proporcionar, pelo número de pessoas que a gente pode atingir. Eu sei que você faz um puta bem para a sociedade. Vou contar uma coisa em primeira mão para você, para você ficar muito feliz. Eu tive uma aluna de iniciação científica aqui na Católica, que hoje é médica, certo? E ela foi prestar a prova da pediatria ortopédica do Albert Einstein. Só tinha uma vaga. O nome dela é Mariana Lobo. Ela foi minha aluna de iniciação científica e ela foi acompanhada pelo Ramirez. Cara, ela passou na única vaga do Albert Einstein para a pediatria ortopédica. E um dos requisitos que mais ajudou ela foi ter feito a iniciação científica. Cara, ela me manda umas mensagens falando como a iniciação científica mudou a visão dela como médica, que eu vejo que ainda vale a pena. Sabe, cara? Ainda vale a pena a gente batalhar por informação de qualidade, batalhar por pessoas que vão fazer a diferença, né? Ela é uma médica que eu tenho certeza que ela vai atender muito bem as pessoas, está muito bem preparada. E era só para você saber que eu sei que você gosta disso, né? Dessas histórias. Eu até ia te falar pelo WhatsApp. Falei, ah, vou aproveitar na live para falar para ele que teve esse negócio aí. Foi muito legal. Vamos mandar um grande abraço para o Mariano Alves. Parabéns. Lembrar que o raciocínio médico é saber fazer pergunta. E você aprende a fazer pergunta justamente na iniciação científica. Foi o que me ajudou também muito na formação. Cara, eu trabalho com iniciação científica. Desde o primeiro ano de faculdade eu sempre me envolvi nisso. E sério, eu acho que foi um dos melhores tempos que eu gastei na minha formação, além da graduação, foi justamente na iniciação científica. Pô, Jorim, obrigado por dar esse colo aí para os alunos de medicina. Isso daí, para eles enxergarem a coisa, o big picture, entender como é que a coisa funciona. A atividade física é uma coisa que eles não têm na faculdade. A gente tem muito pouquinho. E isso faz com que a ignorância do assunto ou o conhecimento parcial faça para o cara se posicionar de uma forma, às vezes, que não é... Aliás, que na maioria das vezes não é aquilo que a realidade mostra. Então, obrigado de coração por cuidar dos meninos da medicina. Um beijo no teu coração. Boa físio. Eu ainda vou ficar aqui porque eu tenho umas perguntas para responder dessa galera aí. Obrigado, irmão. Um abraço. Um beijão, Lione. Com Deus. Um ótimo dia. Amém. Bom, pessoal, vamos continuar nós aqui. Porque eu ainda tenho um pouco de card para fazer. Deixa eu ligar os comentários aqui para vocês tocarem a confusão. E aí, eu vou responder algumas remanescentes. Agradecer a presença do Jornal Press, que eu estava aí, para responder perguntas sobre treinamento a alto nível, aqui que a gente colocou aqui para vocês, de pessoas para responder para vocês. Então, seguindo aqui. Alex Dias. Após cirurgia do manito rotador no ombro range no treino, tem algo errado? Não. Na verdade, Alex, você fez uma cirurgia do ombro, aquilo é como se você tivesse que reaprender a utilizar o ombro. O seu manito está em uma situação diferente do que ele estava antes. Isso modifica a dinâmica. Então, aqui é você voltar à mobilização. Por isso que a gente insiste tanto para fazer fisioterapia depois de cirurgia. Você deve ter feito, eu imagino. Agora, a gente mantém a cinesioterapia. Sabe por quê? Porque provavelmente seu ombro machucou porque você movimentava ele de uma forma que ele era submetido à lesão. E aí, o que você faz? Você opera e não muda a forma de contração. É para isso também que serve fisioterapia. Para te ensinar a usar o ombro da forma adequada. Então, minha recomendação para você. Mantenha a cinesioterapia na sua rotina diária porque isso garante que você reaprenda a utilizar o ombro de uma forma que você não tenha mais essa lesão. Esse rangido que você sente é ainda a acomodação da articulação. Ela foi mexida. Cara, a cirurgia de ombro, a gente mexe para caramba. Não é uma coisa tranquilinha assim. Não é tipo tomar uma injeção. É uma coisa mais complicada. Tá? Então, fica tranquilo que faz parte da recuperação. Mas não deixe a fisioterapia. O Rafael Raimundo, ele vai começar a fazer jiu-jitsu em fevereiro. Porém, dos 160kg, eu tenho muito músculo. Meu problema maior é a gordura visceral. Rafa, é assim. Se você tem 160kg, esse músculo imparte a infiltração líquida. Então, infelizmente, meu amigo, não é tanto músculo assim. Não é que você vai secar e isso vai virar um ronicólogo. Tá? Que é que muita gente de alto peso, de excesso de peso ache. Ah, eu tenho 160kg. A minha massa muscular estimada deu tanto. Então, eu vou secar esses 160kg e o meu peso é, sei lá, 100kg e eu vou estar gigante. Não é assim, Rafa. Tá? Então, eu tô falando isso pra você não se desiludir, você não ter uma decepção e você não criar a expectativa que é gigantesca. Até porque músculo você tem quando você faz, principalmente, exercícios resistíveis. Aí a musculação é uma das coisas que a gente mais fala aqui no dia a dia da live. Com certeza, gordura visceral é um grande problema porque ela mexe com você metabolicamente. Então, a gente tem que trabalhar essa parte metabólica pra quê? Pra você ter saúde. E, muito provavelmente, quando você tirar essa gordura visceral, tua hipertensão arterial também vai cair. Aí eu te recomendo seguir o meu meu adversário porque o mestrado dele foi em musculação para tratar como adjuvante no tratamento de hipertensão arterial. Ele foi muito bem sucedido. Logo, eu acho que você tem que pensar em fazer musculação. Até porque, senão, você pode começar a se machucar no jiu-jitsu. Você vai pegar um pisco que não é treinado e colocar ele pra fazer força. Uma vez que pegar o seu carro que tá pra andar no dia a dia, 60km por hora, e colocar ele numa pista de corrida e falar, vamos dar a velocidade máxima, vamos fazer curva a milhão. Não é assim. Então, essas são algumas coisas que eu acho que você tem que ponderar. Yara Luizaneves, voltando às minhas atividades, mas ainda eu tô amamentando. Posso tomar cretinho aí que eu tenho? O bebê já tá com aninho. Olha, Yara, é assim, né? Quando eu tava na faculdade, a gente falava, ou pelo menos eu aprendi, que a amamentação ela tinha que ser exclusiva até os seis meses e depois ela podia ser um complemento do que é a alimentação do bebê. Lembrando que você tem que tomar muito cuidado, por quê? Muitas vezes o bebê pode preferir o leite do que a comida. É mais fácil beber leite do que você comer comida, né? Existe uma relação afetiva que a criança tem com a mãe, né? E que faz a criança preferir o colo da mãe e tem a relação afetiva da mãe pro bebê, porque é gostoso amamentar, né? Aquele contato. E a gente é ser humano, a gente entende isso, né? Então, hoje a gente entende que a amamentação ela pode seguir até os dois anos de idade aí, mas tem que ser aquela coisa ponderada. Tudo precisa ter equilíbrio, né? Se você tá amamentando, eu não te recomendaria usar, por exemplo, o whey protein com muita frequência. Por quê? Porque essa taxa aumentada de proteína, já tem alguns estudos mostrando, que na fase da amamentação, se você não tiver um controle muito bom, a criança ela começa a ter alergia a determinado tipo de proteína. Então, vocês sabem, eu sou um estudioso de experimentação alimentar, eu não sou entusiasta, eu não acho que a experimentação é igual pra todo mundo e de forma indiscriminada, eu acho que é uma coisa específica pra cada situação, né? E que nessas condições, eu acho que demanda atenção. A creatina, eu já não vejo tanto problema, né? Você tá perdendo, você tem uma perda de creatina diária, né? Então, aí três graminhas de manhã, mas de preferência longe de amamentação, né? Provavelmente, se ele tá com aninho, se amamenta o quê? De manhã e de noite, né? Que é o mais comum. Então, faça a amamentação de manhã, toma o seu café e aí suas três gramas de creatina. Agora, sobre a whey protein, eu acho que não é tanto momento. Você pode até colocar no meio do dia, longe da amamentação, né? Mas foca você ter uma alimentação melhor. Um aninho, você tá num período pós-parto ainda, né? Não é tanto tempo assim. Tem muita coisa pra colocar no lugar. Uma gravidez é uma coisa que modifica profundamente o corpo da mulher, né? Então, eu acho que seria legal você focar aí numa alimentação mais específica pra essa fase. Uma nutricionista, principalmente uma fase materno-infantil, que aí você já faz a sua dieta e a dieta do bebê. Olha que legal. Faz uma introdução de alimentos de uma forma mais elaborada, né? E aí você vai conseguir ter não só saúde, mas ter um desempenho nessa fase. Fábio Ortega, bom dia. Bom dia. Conã bronzeado Carrino Carino e Mora de Almeida. Potura distal completa da seção não insercional do bíceps. Fiz inserção direta com ótimo cirurgião. A métoda para fortalecer pendões para evitar lesão e voltar à musculação de boxe. Vou dar um chute aqui. Eu acho que você lesionou esse bíceps no boxe não foi usado. Você vai fazer isso daqui, passou no vácuo, tumba, lesionou o bíceps. Estou te falando do porquê. É a forma mais comum de você ter lesão de bíceps para quem treina boxe. E nessas condições, o que eu acho interessante? Você tem que fazer o estímulo que te falta. O que você está fazendo aqui, os movimentos são movimentos de impulso, são movimentos balísticos, são movimentos de força e potência, mas principalmente de potência, que você usa muita velocidade. E o que o fisioterapeuta costuma fazer para fortalecer pendão? Fazer sempre. Então, o que eu acho legal? Não que você precise fazer fisioterapia além daquilo que você fez por conta da cirurgia, mas precisa fazer. É pegar um fisioterapeuta para fazer a sua preparação para o esporte. Porque aí o que ele vai fazer? Junto com o teu profissional, o teu professor de educação física, ele vai fazer o quê? Ele vai ajustar o que é o estímulo do treino para você ter essa melhora do tendão. Lembra que o tendão, ele demora o dobro do tempo do músculo para se recuperar. E que isso é uma coisa importante, principalmente para você que faz musculação no esporte. Porque o esporte, ele não te confere um ganho de capacidade física de treinamento. Ele te dá a capacidade de realização de um trabalho. É muito difícil essa parte de separar as duas coisas. Musculação, você faz para o teu músculo. Boxe, você faz para a tua cabeça. Você vai ganhar o condicionamento do boxe, mas vai chegar uma hora que você vai precisar fazer um treinamento físico para suportar o boxe. E é importante que para você que já teve uma lesão de bíceps, isso seja uma coisa olhada de uma forma muito séria. Faneal Drago, Daniel Fraga. Bom dia, Daniel Fraga. A Coca Zero tem zero caloria mesmo? O que compõe então? Ótima pergunta, cara. A gente tem que chamar alguém que é da nutrição para responder isso. Eu acredito que... Eu já olhei muito foto da Coca Zero. Existe uma coisa na legislação, que se você tem 0,X caloria por uma quantidade de alimento, na legislação você é permitido você arredondar para baixo. E eu acredito que não seja 0,0, tá? Mas... Vamos chamar alguém da nutrição para responder isso para nós, Daniel? Fala aí quem você quer ver e depois a gente convida aí. Vai ficar legal. Renato Gabas. Muito bom dia. Minha esposa estava com DHA abaixo, foi indicada a suplementação, mas não fez bem para ela. É a segunda vez que ela tenta, qual a sua visão sobre suplementação de DHA e se alguma outra forma para melhorar isso? Renato, DHA, cara, não é uma coisa que você suplementa porque está abaixo no exame. DHA você suplementa porque você tem questões clínicas envolvidas a isso. O que é a questão principal? Primeiro, são variáveis pré-analíticas. Quando que ela fez esse exame dentro do ciclo menstrual dela? Primeiros 15 dias depois do primeiro dia de menstruação? A segunda quinzena depois da menstruação? Por quê? Aí você tem duas etapas diferentes de função ovariana. Você tem a fase policular, você tem a fase lútea. Se você faz, por exemplo, um exame de hormônio na mulher em uma fase folicular, ou seja, os primeiros 15 dias, você provavelmente vai achar uma quantidade hormonal baixa. Se você, ao contrário, fizer na última quinzena do ciclo menstrual, você vai achar uma quantidade de hormônio alta. Então, é muito difícil estabelecer uma disfunção hormonal da mulher usando exames como referência. Você usa, em primeiro lugar, o que é a clínica. A partir da clínica, você investiga essa questão dos exames no momento certo. O que seria o momento adequado? O que o gineco endócrino vai fazer? O que o endocrinologista vai fazer? Primeiro, ele vai associar aqui à clínica da sua mulher com a idade dela. Você está falando de um androgênio. O DHEA, ele é produzido tanto na suprarenal quanto no ovário. No ovário, o DHEA vai virar a testosterona, e a testosterona na peca, ele vai produzido lá, ela vai ser aromatizada na granulose através do FSH e da aromatase. Então, é assim que a gente faz. E na suprarenal? Na suprarenal, você tem os esteróides suprarrenais, que são basicamente androgênios. E se você olha uma mulher com DHEA baixo, mas ela está com a SHDG normal, ela está com um estradiol normal, o que você infere? Principalmente se ela está com estradiol normal. Que a quantidade de androgênio que ela produz, ok. Por que isso? Mas é muito simples. Para você ter estradiol, você tem que ter androgênio. E se o seu estradiol está normal, o seu androgênio está normal também. Porque você não consegue ter um estradiol normal se o seu androgênio, que é a base para a produção do estradiol, estiver alterado. Então, o que provavelmente aconteceu com ela? Ela começou a tomar. As doses que você vê, por exemplo, em farmácia nos Estados Unidos, onde você tem esse produto, pronto, no Brasil não tem. São de 25 a 50 miligramas. Você tem outros tipos de DHEA, que podem chegar a 100 miligramas. Cara, é uma dose altíssima. Pensa o seguinte, uma mulher, ela produz da ordem de 0,25 a 0,5 miligramas de testosterona por dia. Por dia. 0,5 miligramas por dia. Aí você está tomando 25 miligramas de DHEA. Ou seja, não são coisas correlatas, né, mas aquilo que você tem de DHEA vai ser base para aquilo que você vai fazer de testosterona. Então, realmente, o que não fez bem para ela? Foi um pico de androgênio. Muito rápido. Ela pode ter tido também uma aromatização rápida. E a aromatização rápida, o estradiol produzido de forma intensa, ele vai fazer duas coisas principais. Resistência à insulina e aumento da pressão arterial, com retenção de líquido. Então, cara, se para ela for ruim, provavelmente, o que aconteceu aí foi, na verdade, uma perturbação do aparelho hormonal dela. Logo, você já tentou duas vezes e não deu certo? Eu acho que tem que investigar melhor aí o que é a função dela. Vamos falar de outra coisa. Ela não tem sintoma nenhum. Ela quer melhorar a vida dela. Ela quer melhorar a qualidade de vida. Ela quer melhorar o que é a parte de anti-envelhecimento. Lembrando que anti-envelhecimento você não faz quando você envelheceu. Você faz para não envelhecer, não degenerar durante o ganho de idade. Aí, cara, se você não tem sintoma nenhum, para que você vai tomar o DHL? Não é esse o caminho. O caminho é você acertar a base. É que nem você fala assim, ah, eu vou pegar o meu Fiesta e vou transformar ele em um carro de corrida. Ao invés de você mudar aquilo que está no chão, roda, suspensão, pneu, você vai lá e põe o aerofólio. Pô, mas se você não tem roda, você não tem suspensão, você não tem pneu, você não tem freio, você vai colocar um aerofólio no diabo do carro para ver se ele vai correr? Não faz muito sentido, não é, velho? Então, na realidade, o que precisa ajustar antes é alimentação, é exercício físico, e aí fica aquela história, ah, parece que você não está querendo falar, medicação, como isso aqui. Não, cara, é que a primeira coisa vem primeiro, não adianta você botar o carro na frente dos dois. se o que você precisa ou a sua preocupação melhor é a qualidade de vida, você não vai conseguir isso, olha o Fabrício Pachologue aí, e aí Pach, tá bom? Você não vai conseguir isso, isso é uma dieta ajustada, né? É básico isso. Ah, muita gente esquece, olha o óbvio, olha a preparação de fisiculturista para ficar com um baita físico, o que que é uma das coisas mais complicadas para o cara fazer? não é o uso de remédio, é a dieta, é onde todo mundo falha, é onde o pessoal não consegue, e é onde o cara não vai para frente. Então, discutir aquilo que é em face daquilo que as pessoas gostariam que fosse, na verdade não faz sentido nenhum. Ah, mas isso daí é a preparação, o remédio que usou. Não, cara, a dieta não está certa, o treino não está certo, as coisas não estão conversando, as coisas não estão envolvindo. Você precisa fazer um ajuste naquilo que é, e o que é. o que é, é justamente você conseguir fazer as coisas mais importantes, as coisas anteriores, antes. Pachô, cara, com morrer a vontade de treinar com você, vamos ver se a gente consegue treinar, se vou virar essa sexta, você vai estar lá no Iron, vamos combinar? Se você puder, me dá um toque no telefone e a gente já combina. Eu ainda estou, eu estou de férias entre aspas, eu estou trabalhando, mas eu estou de casa, eu só não estou atendendo, mas eu estou fazendo, eu estou revisando pasta de paciência, gente, estou parando o início do ano, que para mim começa agora em fevereiro, e aí, meu, quando eu entrar atendendo, eu não tenho tempo nem para fazer cocô centavo, a verdade é essa. Plane em cocô, amanhã, live com o Bruno Zilber, aguarde, essa é a mais esperada. Gabriel Camargo, Deus abençoe, Deus abençoe você e sua família, Gabriel, trabalho das 7h às 17h, treino logo após o trabalho, trabalho por conta à noite, que horário coloca o cargo? Tem um ótimo dia, obrigado demais por todo o conhecimento. Pô, Gabriel, aí a gente tem um problema logístico, né? Sua vida é super repleta. A gente tem duas opções, você precisa juntar 120 minutos de cargo por sermão. Então, o que colocaria? Colocaria, por exemplo, 20 minutos de cargo, mas aí, numa intensidade mais alta de manhã, logo que você acordar, uma questão logística, tá? Ou então, junto com o seu treino. Mas lembrando, que você trabalha por conta à noite, isso quer dizer que você não vai ter duas horas para treinar, fazer o exercício, mais um cargo, para depois trabalhar por conta. Então, a gente vai ter que pensar nesse número do treino, para caber esses 20 minutos de cargo, né? Então, você tem essas duas opções, né? Eu acho que você tem que pensar nas duas. aí, com algum carinho. Thunderdog, você tem algum método de estudo? Thunder, tem alguns métodos de estudo. A gente fala um pouquinho dentro do Intermigas, que é o programa que a gente tem para alunos de graduação. Então, todos os alunos de graduação, eles têm aulas com profissões da saúde correlatas. A gente está falando, né? Do cara que, ou é da medicina, ou é da educação física, ou é da nutrição, né? E ele tem aula de farmacologia, ele tem aula de psicologia, ele tem aula de fisioterapia, ele tem aula de nutrição, ele tem aula de biomedicina, ele tem aula de treinamento, ele tem aula de medicina. Isso lá dentro do Intermigas, tá? Então, dá uma olhada nisso daí. Lá a gente fala muito sobre método de estudo, né? E aí a gente consegue ajudar você nisso. Nearzão. Fazer uma cirurgia de ano de ato. Durante a recuperação, tem que tomar solito. É melhor tomar hipercalórico ou whey para não ter o peso. Depende da situação, né, Nearzão? Em uma situação que você não tem alimentação, isso daí vai pedir que você use um hipercalórico. Você precisa de gordura, você precisa de carboidrato. Senão, você não vai fazer uma cicatrização decente, né, irmão? Agora, tudo depende muito do que for a conversa do seu médico com a nutricionista dele ou a que você indicar, tá? o Sumar chegou atrasado. Sumar, tomou falta, irmão? Já fiz a chamada, já era. É mais céu, nosso malvado favorito. Escreve o nome de Simone na caderneta que o bicho vai ter, não vai ganhar dois pontos na nota esse ano. LF, really? Trenco personal, porém direto venho machucando minha posterior esquerda, parece uma contratura. Eu sinto uma fisca do movimento que subo no vestamento. Pase baixo, posso fazer para fortalecer. o seguinte, você tem razão quando você fala contratura, mas você atirou em uma coisa que você viu e errou aqui, você acertou que você não viu. Contratura não é quando você tem um espasmo muscular, contratura é quando você tem uma diminuição do tamanho do seu primeiro consequente, uma lesão prévia. Então, o que foi? Você fez uma lesão, aquilo incurtou o comprimento do seu escotibial, por exemplo, e aí quando você precisa de alongamento, na fase final do agachamento, porque o escotibial ele contrai no mecanismo que a gente chama de cantilever ou báscula. Sabe a janela do banheiro, a janela da cozinha, que é uma lavanda quente, você faz assim e a janela faz isso aqui? Isso é um requerimento de báscula. A gente usa escotibial para poder fazer o movimento do agachamento. Grande desailles, falamos de você hoje. Desailles, vibe, para a galera. Então, o que acontece nesse movimento de báscula? Você acaba utilizando o escotibial o que? Sem você conseguir ter um alongamento bacana, você faz uma lesão ali. O que é o processo? Você precisa ganhar flexibilidade, flexibilidade quadril, flexibilidade joelho, você vai ganhar isso fazendo alongamento dos seus escotibiais para devolver o comprimento natural. Silmar, faltou na aula, Silmar. Gabriel, que legal ler isso. Gabriel, sabe que você vai me profissional a parte de família, mas eu te admiro mais uma vez, de forma inteligente, possibilidade com maldade de invejoso. Cara, nem vou passar, irmão. Estou preocupado com as minhas coisas, meus amigos. Mas, obrigado pelo carinho, tá? Tamo aí. Vamos ver aqui. Vamos ver perguntas, vamos finalizar com perguntas do Insta, vamos ver as quatro primeiras. Primeira, Muzi, 36 anos, 1,68 m, um pouco abaixo da média altura. Como aumentar a produção de GH no corpo? Sim, é assim, aumentar a produção de GH no corpo no lugar diferente que você vai crescer mais. Por que isso? Porque precisa ver qual que é a sua estatura alta. A gente precisa colocar você num... entender o que que é a sua curva de crescimento, tá? Finalmente, quem faz isso é o endócrino pediatra ou o endócrino pediatra, saber em que percentivo você está, tá? E saber também a altura dos seus pais, né? Por quê? Se seus pais forem baixos, muito provavelmente você será baixo. Mais alto que eles, que é a maior chance, mas ainda assim, né? Se seu pai tem um metro e sessenta e cinco, sua mãe tem um metro e cinquenta e cinco, você não vai ter dois de altura, tá? Então, isso é uma coisa importante. Não tem um caminho pra gente acelerar isso. Isso a gente precisa fazer um estudo importante aí pra conseguir chegar nessa idade, nessa informação. Então, cara, vai num neuropediatra, num pediatra, ou então, num endócrino, pra ele ver como é que foi o seu crescimento e ver se tem espaço pra isso, tá? Pra você fazer alguma coisa pra aumentar a tua altura alta. Anderson Souza. Tem um quatorze menos, metro e setenta e sete de altura, 71 quilos. Deve fazer canisteria ou musculação? O que é isso aqui, Anderson? A canisteria é legal porque ela faz alguns movimentos, né? É um esporte de apreciação. Você vê o cara lá banderando, você vê algumas coisas assim, ele é bonito. Agora, quando você fala em termos de treinamento físico, proteção de massa muscular, aí não tem papo, aí é musculação. Eussan. É verdade que comer doce após o treino é mais eficaz que comer durante o dia? É muito complicado essa parte do que é mais eficaz na nutrição, porque cada pessoa ela tem uma resistência periférica insulina, ela tem uma sensibilidade periférica à glicose, ela tem um determinado funcionamento de trato gastrointestinal, ela tem preferências alimentares, ela tem uma cultura alimentar, então não dá pra fazer isso. Mas em geral, doce é uma coisa que você come por causa do paladar, não por causa da utilidade metabólica, exceto quando a gente vê, por exemplo, o triatleta. O triatleta você vê tomando refrigerante normal no meio da prova, porque aquilo entrega glicose com mais velocidade do que qualquer suplemento. Então, na verdade, tem que ser dita o que as pessoas fazem, deve ser falado. Eu acho muito difícil você criar uma necessidade de comer doce depois do treino de musculação. Agora, como você tem 14... Aliás, perdão. Agora, como você fala durante o dia, o que pode acontecer depois da musculação? Você tem uma demanda de reparação de tecido de glicogênio, isso pode ser que amenize o que é o efeito metabólico do doce pra você. Eu não te recomendo fazer isso. Eu não te recomendo fazer isso como se fosse uma rotina. Isso não garante que você melhore a performance e outra. Você pode correr num erro que é piorar a sua resistência à insulina ou piorar a sua sensibilidade à glicose, porque você mantém, inclusive, uma alimentação inadequada para a sua parte metabólica em horários próximos ao treino. Aí, o que dirá em horários fora do treino? Lucas Biel, pode tomar creatina como refrigerante? Calma, que eu vou chamar o Scott para fazer uma live aqui com você, só que vai ser em inglês, tá, Lucas? Eu vou tentar traduzir o máximo que eu puder, senão também perde a dinâmica do bate-papo, mas vou chamar o professor Scott aqui para falar para vocês. Ele é um cara sensacional, um dos principais pesquisadores em creatina, né? Vou chamar o Tácito e vou chamar o Lanchard Jr., tá bom? Combinado? Eu vou ver se eu chamo o Tácito esse final de semana, que sábado eu faço uma live com ele, a gente fala em creatina e eu pergunto para ele. Ele vai me xingar de tudo que é nome, mas tudo bem. Está valendo. Está valendo. Está valendo. Estúdio Catini Mendes, lesão de sléptico com cisto, academia ajuda ou apenas cirurgia. Algum moderador está muito mal educado. Deus te abençoe, um abraço. Ah, meus filhos são terríveis. Meus filhos são terríveis, Catiane. Fazer só. Mas eles ligam a vida de a gente mal educada também. Então, dá uma colher de chá. Os meninos, eles são seres humanos em primeiro lugar, tá? Então, vamos lá. Lesão de sléptico você não trata a tua academia. A lesão de sléptico é quase como se fosse uma alteração que você pode nascer com um tendão na cabeça do ombro e do bíceps mais fininho, tá? O que você consegue? Você consegue fortalecer a musculatura, melhorar a mobilidade do ombro e você consegue dissipar um pouquinho dessa carga. Então, você consegue melhorar o que é a ação desse tendão e, entre aspas, proteger ele um pouquinho. Então, você não consegue tratar. Cisto é outro papo. Cisto não. Se você tem um cisto interarticular, o objetivo de você tratar isso é com cirurgia, tá? E lesão de sléptico ela é uma dúvida eterna. Por exemplo, a gente operou o Renato Caliani, o índice de ontem, e ele tinha uma lesão que era tipo um sléptico. Ele arrancou, abulsionou a cabeça do ombro do bíceps dele de dentro do ombro. E é uma lesão que, por exemplo, eu também tenho essa lesão. A cirurgia que ele passou é uma questão de tempo que eu vou passar por essa cirurgia também. Eu venho segurando, fazendo fisioterapia para melhorar a mobilidade do ombro já há anos. Para você ter uma ideia, há mais de 10 anos. Há mais ainda, talvez uns 15 anos eu venho segurando, trabalhando o meu ombro para que eu tenha na forma de contração que eu consiga ter um tempo de duração sem ter que operar. Mas um belo dia eu vou estar fazendo algum exercício e o meu índice de cabeça vai estourar. A minha opção, eu prefiro esperar ele estourar, porque vai ser um acidente. Se eu fizer a cirurgia agora, eu vou ter que ficar aí uns 4 meses sem treinar. Sabe, não tem porquê. Eu prefiro esperar estourar, porque não muda o prognóstico da lesão, não muda o prognóstico de tratamento. Ela não é uma lesão clínica degenerativa, ela é uma lesão, em graça pela lesão, uma diferenciação anatômica funcional. Então, eu posso fazer isso. Um dia vai estourar, vou ligar para o Zé Carlos, Zé, me opera. A diferença é que eu não posso ligar o Júlio e o Renato ajudá-los a operar, né? De jeito que eles podem. Mas, eu sei que eles vão estar comigo no pós-operatório, isso também já é extremamente satisfatório, tá? Então, faça a fisioterapia, com certeza, tá? Isso vai sempre melhorar o que é a tua a tua programação, aliás, a tua função do ombro, mas não espere tratar o que é o SLEP, porque ele não é tratável com fisioterapia. Você tira a dor, você melhora a função do membro, mas você não está livre de ter uma lesão de cabeça longa de bíceps. André Barros, síndrome do piriforme depois de Rattori, em clássico físico, é o próximo medido que o ortopedista usa. Ainda estou com excesso de peso, espero para ver se o CW diminuiu ou some, Deus abençoe. Amém, André, Deus abençoe você e sua família, meu caro. Seguinte, síndrome do piriforme tem que ser tratado, tá? Se você tem excesso de peso, isso daí aumenta o que é a demanda do seu quadril. Por que que aumenta? Porque, cara, votadores externos, eles trabalham muito no lúteo médio e eles trabalham no ajuste da báscula do quadril na caminhada. Então, o que acontece? A gente trabalha, por exemplo, lúteo médio do lado direito com o quadrado lombar do lado esquerdo. Isso daqui contrai para a gente andar, dá um passo, isso daqui contrai para a gente dar outro. Então, sempre assim, o nosso quadril tem que ficar equilibrado. E os votadores externos, eles trabalham como sinergistas disso. Quanto mais carga você tiver, porque o seu peso é alto, mais você vai demandar essa região e a coisa vai ficar complicada. Então, óbvio, vou recomendar para você tomar uma atitude em relação ao seu peso. E o que a gente faz, o que se faz na física? Você melhora, você faz uma liberação glúteo facial para aquele músculo sair da atitude de espada que ele está. Você trabalha muita flexibilidade para você conseguir melhorar o alongamento desse músculo, você conseguir melhorar o que é a flexibilidade dele e aí você diminui essa chance de você fazer esse tipo de lesão. João Vitor, caminhada de 4km até a academia é suficiente para um exercício de cardio? Minha meta é hipertrofia, biotipo mesomórfico. Na verdade não, porque é uma caminhada na rua. Você não mantém frequência cardíaca constante, você não mantém estímulo constante. Então, caminhada na rua ela é uma atividade física, mas ela não é um treinamento físico. Ela conta como se fosse o seu alavancar de calorias para o dia, mas ela não consegue ser uma coisa determinante naquilo que o seu preparo. Pedro Malta, vamos andar forte mais uma vez, o que você me disse sobre suplementação de ácido fosfatídico para ativar hemitor, melhorar a hipertrofia? A evidência. Pedro, tem e é bem antiga, tá? Vou te falar, cara, tem uns 10 anos, tá? Um dos caras que estudou bastante ácido fosfatídico foi o Enrio Kigami, né? E ele até sugere alguns suplementos alguns suplementos para isso, né? Você tem... Como é que era o nome? Li... Você tem duas suplementações ricas em ácido fosfatídico, né? O ácido difosfatídico, que você pode usar, mas são caras pra caramba. E assim, na realidade, no dia a dia, eu vou usar ácido fosfatídico em situações de recuperação pós-cirurgia, associado principalmente a HMB, né? Porque isso consegue me dar uma melhora no que é estímulo realmente de hemitópolis, tá? Nossa, vê, eu vou ver se saiu. Li, 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 li. É, Litor. Litor é remédio pra colesterol. Esqueci, eu vou lembrar depois de falar, Pedro. Mas assim, eu acho que é um investimento caro, tá? Mas com um resultado que tem muita coisa pra vocês ver antes. Lembra que hemitópolis são três coisas que estimulam, né? Carboidrato, proteína e ácido difosfatídico, né? Então, se você tiver erro no carboidrato, se você tiver erro na proteína, você não vai compensar com ácido difosfatídico. Pessoal, olha só, uma hora e meia de bike já, já deu, né? Então, eu vou pôr minha vela no saco, descer pra treinar, daqui a pouco a Roberta treina comigo e toda minha atenção, 5% dela, é voltada para ela, tá? Então, a gente, a gente volta amanhã, mais uma live, amanhã tem Bruno Zilber pra falar com a gente e aí, prepare-se, deixe suas perguntas prontas, tá bom? Vai ser bem legal. beijo pra vocês, ótimo dia, a gente se vê amanhã, 7 da manhã. Os moderadores, muito obrigado, mais certo, um abraço e vamos que vamos. Hoje é dia de treinão, que não é? que treinão, não, 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 delícia. Tchau.